Quem mora comigo há quase 5 anos é a Nina, que ela faz os truques comigo no farol e outras coisinhas mais. É a que me protege, a minha filha, a minha irmã. Ela conviveu comigo um tempo na rua, foi onde eu conheci a casa. Aqui eu fui muito bem recebida, eu era a única casa na qual a gente aceita um cachorro. E aqui os cachorros são muito bem cuidados. A Casa Êxodo é uma casa de passagem para pessoas em vulnerabilidade social e a gente tem os canis que recebem essas pessoas que estão em situação de rua com os pets, com os cachorros. Então a gente tem 3 canis, cada canil a gente deixa para 2 pets. A responsabilidade do cuidado com os pets é todo dos moradores. Eles já chegam, é deles, então higiene, limpeza, tudo eles que fazem. A gente fornece ração. É muito gratificante, porque a gente, além de poder cuidar deles, a gente também consegue ajudar a cuidar dos pets. Isso faz muita diferença. Eu deixei de ir para muito abrigo, porque eu não podia ficar com a cachorra. Se você não pode ficar com a cachorra, que é o seu único pet, você desiste de entrar, porque ele faz parte da sua família. É ele que a gente protege, você protege ele. Se vocês não se unirem com um só, não vale a pena. A menina é o meu tudão. Você podeeger de uma criança noू. Tchau understandable.